Oi FM 94.1, Luar de Ribeirão. Oi FM 94.1, sintonize. Você partiu o sonho em dois, e fez do amor tudo o sonho de nós. E eu, que não queria mentir, passei então a sorrir do seu lado. E eu, que sempre quis te seguir, criei meu mundo, meu mundo ao teu lado. Barrendo a lua, tua solidão. 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 Beleza Jardim. Você me deu, me deu a paz. E fez de mim um sonho, um sonho a mais. Você partiu o sonho em dois, e fez do amor tudo o sonho de nós. E eu, que não queria mentir, passei então a sorrir do seu lado E eu, que sempre quis se seguir, criei meu mundo, meu mundo ao seu lado Vai renda a lua, lua solidão Vai renda a lua, vai renda a lua solidão Vai renda a lua, lua solidão Oi, FM 94.1, no ar de Ribeirão V Jaciné